Olá, boa noite. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O esporte no Brasil vai muito além da Copa do Mundo e Olimpíadas. Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as áreas esportivas estão presentes em mais de 90% dos municípios brasileiros. E o objetivo é que o esporte chegue ainda mais longe. Nós vamos conferir na reportagem de Natália Mello, do Rio de Janeiro. Piscinas, quadras de basquete, pistas de atletismo, instalações esportivas como essas, ligadas à Prefeitura, estão presentes em mais de 96% dos municípios brasileiros, de acordo com pesquisa do IBGE. Na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio de Janeiro, uma ampla estrutura dá espaço a diversos programas sociais voltados à prática esportiva. Durante os Jogos Olímpicos, o local recebeu R$ 2,7 milhões em equipamentos do Ministério do Esporte. No Brasil, são 5.570 municípios. E em 2016, mais de 87% deles desenvolveram ações ligadas a esporte e lazer. É o caso do Esporte RJ, aqui na Vila Olímpica da Mangueira. O esporte a gente usa como auxílio na educação das crianças, principalmente com o tempo que elas têm ocioso. Para fazer atividade aqui, as crianças têm que estar estudando. E a educação que a gente traz através do esporte serve como auxílio para isso. De acordo com o levantamento do IBGE, 27,3% dos municípios brasileiros tinham escolas da Prefeitura com campo de futebol, piscina, ginásio ou pista de atletismo em 2016. De 2003 para o ano passado, a média nacional dos municípios que faziam eventos esportivos cresceu de 93,6% para 97,8%. Além disso, em 2016, 7,3% dos municípios disseram ter implantado o Sistema Nacional do Esporte, criado em 2015 para promover políticas esportivas para a população. A intenção do Ministério do Esporte era que existisse para a política pública de esporte um sistema semelhante ao que já existe na saúde e na assistência social. Que esse sistema faz com que estados e municípios tenham instrumentos tanto de gestão quanto de legislação e de participação da sociedade na política pública de esporte. E na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio, um dos legados das Olimpíadas foi a piscina aquecida. Os pequenos atletas que fazem parte do programa Esporte RJ já reconhecem os benefícios da atividade. Eu estou achando muito legal aprender. É porque, tipo, se a gente estiver afogando, a gente já sabe nadar. A gente, né, os nossos músculos fazem o nosso corpo ficar bonito. Espaços públicos com brinquedos e equipamentos de lazer vão ser adaptados para pessoas com deficiência. A lei entra em vigor em agosto deste ano. Felipe tem sete anos e tenta fazer tudo como qualquer outra criança. Eu escovo o dente sozinho, como sozinho, faço o dever de casa sozinho, troco de roupa sozinho. Ele nasceu com uma má formação, que o impede de andar sozinho. E ele precisa de cadeira de rodas ou de um andador. Mas nada disso fez com que parasse de sonhar. Ele quer ser jogador de futebol. E foi para garantir o direito de brincar de pessoas como o Felipe, que o Ministério dos Direitos Humanos revisou uma lei publicada no ano 2000, que trata da adaptação de áreas de lazer para pessoas com necessidades especiais. Agora, 5% dos equipamentos de lazer e brinquedos terão que ser adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual. Isso reflete o avanço que a sociedade vem atingindo nas políticas públicas para pessoas com deficiência, que tem trazido esse público cada vez mais para esses meios de circulação que a sociedade oferece. O secretário destacou que a mudança na lei reflete uma transformação na própria sociedade. Para ele, é importante que essas adequações na legislação contribuam para diminuir o preconceito e a divisão na hora de fazer qualquer atividade. Não é apartar, é incluir. Então é estar na mesma oportunidade, na mesma condição. E para Micheline, mãe do Felipe, a notícia é muito mais do que uma vitória para o filho. É uma maneira de conscientizar a sociedade. Agora eu acho que é uma integração maior com outras crianças, não portadoras de deficiência, porque é isso que é importante, essa integração, fazer parte de uma sociedade plural, ou seja, que caiba todo mundo. O Brasil acaba de ganhar três novas regiões metropolitanas, com a atualização da lista de municípios do país pelo IBGE. As novas metrópoles são Ribeirão Preto, em São Paulo, Sobral, no Ceará, e Rondoniense, abrangendo a região no entorno de Porto Velho, capital de Rondônia. Está a cargo dos estados, desde a Constituição de 1988, a Instituição das Regiões Metropolitanas. Hoje, elas somam 69. Uma região metropolitana é formada por um núcleo urbano densamente povoado e as áreas vizinhas. A integração formal desses municípios se justifica para a melhor coordenação de políticas públicas, como no caso do saneamento básico e do transporte coletivo. O governo atualizou as contas do que tem a receber e dos gastos que precisa fazer até o fim deste ano. Cerca de R$ 3 bilhões vão ser redistribuídos até o fim deste mês. Em março, o governo havia anunciado o contingenciamento de cerca de R$ 42 bilhões para conseguir atingir a meta fiscal no final do ano. Agora, o corte vai ser menor, de aproximadamente R$ 39 bilhões. A União espera que essa compensação seja feita pela entrada de receitas vindas de fontes com a edição de três medidas provisórias. A primeira possibilita o parcelamento de débitos previdenciários de estados e municípios, o que vai permitir que eles tenham uma folga nas contas e também a entrada de R$ 2 bilhões e R$ 200 milhões nos cofres do governo federal. Outra MP autoriza a reprogramação de pagamento das outorgas de aeroportos. Com isso, as administradoras vão poder alterar o cronograma de pagamento antecipando parcelas. A medida tem o potencial de injetar R$ 2 bilhões e meio de reais nos cofres públicos. O que haverá é um reescalonamento de modo a acomodar o fluxo de caixa dos projetos que naturalmente, como os senhores sabem, demandam mais recursos no início. Então, as empresas que desejarem aderir terão que antecipar uma parte dos pagamentos para com isso abrir espaço dentro da sua programação e isso melhora a viabilidade econômica dos projetos, mas não há nenhum benefício financeiro aos concessionários. A terceira medida provisória permite que pessoas físicas e empresas possam parcelar dívidas junto a autarquias, fundações públicas federais e a Procuradoria Geral Federal. Ela deve gerar receita de R$ 3 bilhões e R$ 380 milhões para o governo federal. E para complementar as receitas previstas pelo governo, os cofres públicos também vão receber recursos vindos do ressarcimento da desoneração da folha de salários e com a terceira rodada de licitação de áreas de produção de petróleo. Esta edição termina por aqui, mas nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.